Olá programadores, estou aqui com um projeto muito legal OpenSense de um gerador de classes PHP Gera os objetos, gera as classes dos objetos PHP É escrito em VB6, mas eu estou colocando o aplicativo aí, os fontes, o instalador, está tudo junto no pacote Esse gerador é baseado em arquivos SQL Com as entidades lá, tem o arquivo SQL, tem os códigos gerados, tem o gerador, tudo aí, beleza Dá uma olhada, se puder contribuir, estamos aqui Está no link aí do canal, na descrição